E por onde andavam vocês dois? Tinham de voltar assim que terminassem. Tivemos um pequeno problema, esqueleto. Mas enterraram o globo debaixo do Palácio Real? Para falar a verdade, não. Hinen surpreendeu-nos. Ele levou... Todos nós são idiotas! Voltem e enterrem aquele globo. Plantem para que ele cresça. E se fracassarem de novo, eu não serei mais tão compreensivo. Então, você tirou o globo deles. Tirei. Está escondido em segurança no castelo de Grayscale. Belo trabalho, rapaz. Não fale comigo. Diga ao He-Man. Eu estou dizendo ao He-Man. Entre! Adam, seu pai procurou por você por toda parte. Por onde andava? Eu? Eu tinha saído para tratar de um assunto real. Alguma travessura. Pois é melhor que você se apresente ao seu pai. Ele tem uma pequena surpresa para você. Adam, este é o seu primo Jeremy. Puxa, a última vez que o vi, ainda era um bebezinho. Grande coisa. Jeremy veio visitar-nos. Quero que se encarregue dele enquanto estiver aqui, Adam. Mas, papai, eu também tenho os meus deveres reais. Isso terá de esperar. Faça que o Jeremy se divirta. Você é bem qualificado nesse departamento. Ah, tá bom. Vem comigo, primo. Ah, não me chama de primo, não. Desculpe. Jeremy, este aqui é o mentor. Você não tem um nome de verdade? Meus amigos me chamam Duncan. Ah, este nome também é uma droga. Olha aqui, corpo. Eu sou o corpo. Prazer em conhecê-lo. Oi. Se quiserem, eu posso lhe mostrar umas mágicas e também... Deixa para depois. Mas que droga é essa? Que que é isso, hein? Cuidado com isso. É o meu novo desintegrador de rochas. E pra que serve? Para converter áreas rochosas em solo para o plantio. Largue isso aí. Eu nem o testei ainda. Não esquenta. Deixa que eu testo pra você. Jeremy, não faça isso. Desculpe, mas agora já era. Rapazinho, alguém devia lhe ensinar boas maneiras e respeito pela propriedade alheia. Por que não esperamos no corredor? É uma boa ideia, corpo. Vá indo, Jeremy. Você já causou muito estrago por aqui. Ei, Jeremy, por que você foi tão mal criado com o mentor? Ah, eu tô cheio desses adultos estragarem a minha brincadeira. Eu sei como se sente, mas Adam e o mentor são muito legais. Eles gostam de se divertir também. É, vamos ver. É, o meu primo é realmente muito charmoso. Eu estou preocupado, Adam. O menino ainda vai causar grandes problemas. Sinto isso no meu coração. Eu vou vigiar ele com cuidado. Você é necessário para o teste. Vai me ajudar a transformar o desintegrador em amolecedor de rochas. Ah, é mesmo? Eu tinha me esquecido. Eu vou ter que deixar o Jeremy com outra pessoa. O problema é esse. Quem vai ser a Felizada Babá? Claro, Príncipe Adam. Eu tomo conta do nosso amiguinho. Jeremy, fique um pouquinho com o Ariete. E não brinque com nenhum desses veículos, hein? São perigosos. Tá, pode deixar. Olhe, não se preocupe. Eu tenho muito jeito com crianças. Uou, 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 uou. Lá vou eu. Boa, boa. Faz de novo, faz de novo. Ah, o que é isso? Essa não. Já chega uma vez. Se você não fizer, vou dizer pro rei que você foi mal comigo. Não. Eu estou com dor de cabeça. Vamos ver. Tente quebrar. Isso aqui não quebra. É duro demais. Agora, afaste-se. Vou testar o grau de potência do aparelho. Vamos lá, experimente. Ainda está mole demais. Terei que fazer um ajustamento. Então anda logo com isso. Eu tenho a sensação que o Ariete pode estar atolado. Jeremie! Onde está você? Jeremie! Onde está? Essa não. O príncipe Adam não vai gostar que eu perca esse menino. Jeremie! Onde está? Vamos, Jeremie! Responda-me, Jeremie! Poxa, que legal. Aham! Isso é que eu chamo de diversão. Ah! Jeremie! Mari! Isso não é um brinquedo! Olhe, Jeremie, para descer é só apertar o último botão vermelho. Eu tenho uma ideia bem melhor. Eman pode ter guardado este globo em qualquer parte. Como o esqueleto espera que a gente o ache? Estou cansada de receber ordens dele. Silêncio, maligna. O esqueleto tem meios de nos ouvir. Deixe! Esquece, Triclope, que nós temos poderes também. E se nós apenas... O que é aquilo? Não vejo. Estou muito longe. Use sua longa visão, idiota! É um menino pilotando um turbomóvel com um ariete agarrado nele. Vamos ver o que estão fazendo. Já estou quase pronto. Opa, ele está em um dos nossos turbomóveis. Uau! Uau! Bote isso no chão, Jeremy! Tá bom, tá bom. Ai, tá, tá, tá enguiçado. Socorro! Socorro! Por favor, alguém ajude aqui! É o Jeremy e o ariete. Eles estão em perigo. Rápido, rapaz. Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! A gente vai se arrebentar! O que ele está fazendo ali em cima? Vamos verificar. Pouse o aparelho atrás das pedras. Você consegue vê-los? Minha visão cama pode. Estão bem atrás daquelas rochas. Estamos testando uma nova invenção do mentor. Depois vamos levá-lo para casa, mas vai ter que passar o resto do dia em seu quarto. Mas o Adam disse que eu podia ir à Rua do Mercado. Quando o Adam souber o que você fez, garanto que ele vai concordar com o He-Man. Quem é o menino? Eu não sei, mas sinto que ele é frágil. Talvez a gente possa usar o menino. É, já está quase dando certo. Mais uns poucos minutos. Perfeito. Vamos levar este solo para o meu laboratório. Se eu acertei, será perfeito para a safra. Vamos, He-Man. Não está com o globo. Esqueça o globo, Triclop. Essa nova invenção é muito mais valiosa. O que fará com aquele amolecedor de pedras? Vamos usá-lo nas muralhas do castelo de Grescom. Para que o esqueleto possa entrar lá. Não o esqueleto. Nós. Então estaremos com todo o poder em nossas mãos. Sim, é claro. Vamos pegar agora. Espere. Por que não? Porque teríamos que enfrentar He-Man. Então como vamos pegá-lo? Nós não vamos pegar nada. Acho que aquele menino é que vai tirar para nós. O que você acha divertido pode ser perigoso para os outros. Ou para você mesmo. Eu sei cuidar de mim, tá bom? Não preciso da ajuda de ninguém. É, mas bem que precisou hoje. Duncan, deixa eu falar com ele a sós por uns minutos. Sim, à vontade. Então não precisa da ajuda de ninguém, hein? É isso mesmo. Eu preciso. Eu preciso da ajuda das pessoas que gostam de mim. Todo mundo precisa. Eu aposto como He-Man não precisa que ninguém ajude ele. Isso não é verdade. Como é que você sabe? Eu conheço o He-Man muito melhor do que você pensa. Olha, já que pode se cuidar, como se sentiria se alguma coisa que fizesse prejudicasse ou até mesmo matasse alguém? Pense bem nisso. Eu volto já. Qual é? Ir à rua do mercado não vai prejudicar ninguém. Está bem, garoto. Pode experimentar o boomerang magnético, mas pare de atormentar-me, sim. Tem um alvo lá no alto daquele prédio. Vou ficar com o boomerang. Eu já disse, você não tem dinheiro bastante. Será que isso chega, hein? Sim, 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 sim. O boomerang magnético é seu, meu amiguinho. Espere um pouco, menino. Eu paguei por isso. Mas você fica com ele. Se me ajudar a pregar uma pequena peça. Em quem? Em um velho amigo meu. O mentojo. Ah, aquele rancinho. É claro que eu ajudo. Ótimo. Tem uma caixinha com luzes acendendo no laboratório dele. É um amolecedor de pedras. Pois traga ele pra mim. E eu posso ficar com o boomerang? Feito. Tomara que seja uma boa peça. A peça será no mentor. E em toda a etérnia. Você irá pra casa amanhã, Jeremy. Então, gostou da sua visita? É, até que foi boazinho. Majestade? Adam? O desintegrador de rochas? Alguém o tirou? Esse aparelho era para o benefício de todos. Quem o teria roubado? Nem posso imaginar. A menos... Qual é a substância mais dura do planeta? As muralhas de Grayskull. Não estou entendendo. Por que todo mundo está tão nervoso? Os guerreiros do esqueleto podiam usar o desintegrador de rochas para entrar no castelo de Grayskull. Se isso acontecer, toda a etérnia acabará caindo ante as forças do mal. Isso quer dizer que ia haver gente... gente machucada, talvez até mortos? Jeremy, sabe alguma coisa sobre isso? Mais ou menos. Isso é grave. Conte pra gente o que você sabe agora mesmo. Eu tirei o amolecedor. Uma mulher me pediu pra tirar. Uma mulher só pode ter sido maligna. Ela disse que era brincadeira. Até comprou pra mim um bumerangue. Cometeu um erro grave, rapaz. Mentor, alerte a Capitantila imediatamente. A única esperança de Eternia é que de alguma forma He-Man venha saber. Depressa! Pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Eu quero compensar o que fiz. Estava certo quanto ao Jeremy criar problemas. Acho que ele está se sentindo mal. Talvez tenha aprendido alguma coisa. Eu só espero que não tenha aprendido tarde demais. Assim que eu achar o local, vamos desintegrar as muralhas de Grayskull e entrar no nosso novo lar. Atenção! Sensores acusando proximidade do globo que cresce. Então foi lá que He-Man escondeu o globo no castelo Grayskull. Vamos, ative-o! Vai continuar crescendo até o pararmos. Isso só depois de ter derrubado as muralhas do castelo de dentro para fora. Pouca força para agir como amolecedor. Sinto o perigo. Um inimigo atacando o castelo. Pouca força para agir como amolecedor. Lá está a maligna. A ponte está começando a rachar. É muito forte para minha mágica. A festa acabou, maligna. Hí-Man, rápido. Aqui dentro. Hí-Man, resista! Olhe, a ponte não é mais problema. Grayskull só espera ser tomado. E Hí-Man não vai nos causar nenhum problema agora. Hí-Man, está ferido. Femi, traga minha máquina. Segure o menino. Use o bumerangue para pegar a máquina. Já! Agora, se puder reverter os efeitos... Melhorou muito. Prepare-se, maligna. Agora é a sua vez. Acabou, amoleza. Amy, bote no chão! No chão! Não! Bote nós dois no chão! Duncan, sua prisão portátil. Com muito prazer. Hí-Man, rápido. Aqui dentro. O castelo de Grayskull está em perigo. Nenhuma mágica poderá deter isso. Somente a sua força. Empurre, Hí-Man. Use todo o seu poder. Está encolhendo. Feiticeira. Pode me levar até a janela. Obrigado pela carona. É. Acho que é assim que um craque de futebol consegue fazer um gol. Antes de ir embora, queria que vocês soubessem que estou muito arrependido do que fiz. Todos nós cometemos erros, Jeremy. Pelo menos você está disposto a aprender com os seus. Não apenas isso. Você é um craque com aquele bumerangue. Obrigado, amigo. Mas a ideia foi sua. Fiquei contente por você estar lá. E Hí-Man ficou contente por vocês estarem lá para ajudá-lo. Você acha, é? Ele disse isso a você? Bom, vamos dizer que eu tenho certeza absoluta. Bora. Adeus. Adeus, amigos. Eu nunca vou esquecer a minha viagem. E nunca vou esquecer de ouvir as pessoas que gostam de mim também. Adeus. Ei, Jeremy. Esqueceu seu bumerangue. Segure. Corpo, não jogue! Desculpe, mas por que não queria que eu jogasse? Era por isso. Agora eu entendi. Ei, fique mãos de mim! Ei, socorro! Socorro! Ei, 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 ei! Ei, meu Deus! Ei! Ei, meu Deus! Ei! Jacorro! Ei! Ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Chegaram. Você disse que eu podia fazer, se lembra? Fique à vontade, corpo. Pangas, primeiro-ministro de Taren. O rei Randor lhe envia isso como sinal da amizade dele. Puxa, não era isso que eu queria. Não tem problema, não. Está por aqui em algum lugar. É isso que você está procurando, corpo? Aqui está, majestade. Obrigado, amigos. E bem-vindos, Taren. Eu... Pelos poderes de... Tila, você está bem? Eu estou bem. Só um pouco assustada. O que aconteceu, Pangas? Yogi quase acordou. Diz a lenda que esta criatura, terrível chamada Yogi, vive nas cavernas debaixo de Taren. E quando ele acorda... Uma cantora tem que cantar para que ele durma ou então destruirá Taren e a terra toda. Que coisa horrível! Viver com uma ameaça dessas! Enquanto houver uma cantora, estaremos a salvo. Você quer dizer que aparentemente a sua canção acalma Yogi? Truque interessante. O que mais sabe fazer? O que eu quiser. Até as pedras me obtecem. Muito interessante. Esta cantora poderá me ser muito útil. Gostaria de ver o verdadeiro esqueleto todo amarrado desse jeito. Talvez algum dia você possa, mas não será hoje. Foi ideia dela, esqueleto. Silêncio! Tenha um trabalho para vocês dois. Onde está o Homem-Lagarto? Andando pelo jardim. Provavelmente está dormindo ao sol. Quem vem aí? Vai a algum lugar? Sim! É longe de você! Não! Acho melhor esperar aí. Boa tentativa! Agora vejam se podem me pegar. Não desta vez, madame! Eu pego ele. Não! Temos o que fazer, mandíbula. Por várias gerações, minha família tem mantido Yogi dormindo com nossas canções. É um dom maravilhoso. Não há dúvida. Tila, mandíbula e maligna estão levando a cantora. Vocês podem continuar jantando. Nós não vamos demorar muito. Pelos poderes de Greyskull! Eu tenho a força! Eu tenho a força! Essa foi muito fácil. Por enquanto. Vamos torcer para ele não a... Não! Himen, eu não acredito. Solte a cantora, mandíbula. Himen! Sem a nossa cantora, nada mais pode deter Yogi, se ele acordar. Aqui estarei a salvo! Ah! Azarei o seu, lagarto, que não pode voar que nem eu. Ai, 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 peraí, ai, ai, ai! Se Yogi despertar de seu sono, Taren será destruída. Tila, você e Mentor tentem achar e salvar Selice. Podem apostar que ela está na montanha da serpente. Está bem. O que vai fazer, Himen? Corpo, o homem lagarto e eu vamos atrás de Yogi para tentar detê-lo. Isso mesmo! Cuidado, Himen. Há mais outros perigos nas cavernas, além de Yogi. Temos que chegar à montanha da serpente antes que o esqueleto dê o seu próximo passo. Idiotas! Estou muito à frente deles. Detenha os homens-feras. Use sua telepatia para chamar uma daquelas criaturas que você controla. Apareça, centopeia gigante. Isto deve dar conta deles. Papai, cuidado! Meu pai, não! Leve-o para a Ilha do Gelo, no meio do Lago de Fogo. Como é que vamos achar Yogi neste labirinto? As cavernas se estendem por grande parte de Eternia. Elas podem chegar até Grayskull. O gato guerreiro pode farejá-lo. Ele está na pista. Só que na pista é errada. E parecem bem malvados. Bem-vinda, cantora. Agora você vai cantar para mim e a sua canção hipnotizará a feiticeira e abrirá o castelo de Grayskull. Nunca. Acho que podemos convencê-la. Maligna, convença! Com muito prazer, esqueleto. Será fácil achar a centopeia. Vou salvá-lo, papai. Onde quer que esteja. Isto exige um trabalho de equipe. Isso mesmo. Agora, lagarto. Venham pegar-me, seus feiosos. Tudo bem, He-Man. É a sua vez. Bom trabalho, pessoal. É, quando conseguirem achar a saída, nós já estaremos bem longe. Fujam! Fujam! Não podemos abandoná-lo. Já disse, fujam! He-Man! Como eu estava dizendo, vamos procurar Yogi. A vontade de esqueleto é a sua vontade, cantora. Faça o que ele mandar, eu ordeno. Não. Não usarei minhas canções para o mal. Você não tem escolha, você está em meu poder. Siga-me. Eu construí este modelo de uma pedra roubada do castelo de Grayskull. Cante, Celice. Eu devo cantar. Funciona. Agora, vamos ver a prática. A pista da centopeia termina aqui. Então, meu pai deve estar lá. Como? Vou chegar até lá? Espero que isto funcione. Não tenho tempo para um banho quente. Lá foi eu! Puxa! Chega para lá, sua lacraiazinha exagerada. Chila! Papai, aguente firme. Eu o tirarei daí. Tem alguma ideia? Isto deve esfriar um pouco, nosso amiguinho. Papai, está a salvo. Sim, graças a você. Agora, vamos sair desta ilha e depois achar Celice. A feiticeira está no castelo de Grayskull, Celice. Você vai usar o seu canto de sereia para hipnotizá-la e então cantará para o portão abrir. Vá! Você é perverso. Mas eu não consigo resistir e obedeço. Perdoe-me, por favor, feiticeira. Onde quer que esteja. Sim. 1. 21. Escute, Selice. Então vamos. Estamos debaixo de Taren. Este deve ser o esconderijo de Yogi. É, mas ele sumiu. E isso quer dizer que ele está acordado. Ouça. É Selice. Tem razão, Gorbo. Ele está acordado e está indo na direção do som. Vamos até lá. He-Man. Feiticeira. Venha para Grayskull. Rápido. Para Grayskull. E depressa. A canção dela fez a feiticeira dormir. Fez bem o seu trabalho, cantora. Agora abra o portão. Nunca! Ela desfez o encanto hipnótico. Ninguém me desafia e consegue escapar impune. Vamos. Abra o castelo de Grayskull para mim. Não podem me deter. Grayskull será meu. Abra o castelo de Grayskull. Não. Espere aí, feioso. Fuja enquanto pode, homem. Espera. Homem lagarto, deixa eu lhe dar uma ajuda. Feiticeira. Feiticeira. Acorde, feiticeira. Acorde. Por que tanta pressa, esqueleto? Solte-me sua montanha de carne ou eu! Celice! Como sempre, o esqueleto não está lutando limpo. Isto deve equilibrar um pouco as coisas. Uma bolha antigravitacional. Eu sempre avisei a você para deixar de fazer dieta, esqueleto. Agora, durma de novo, Yogi. Ela fez Yogi dormir novamente, mas não por muito tempo. O castelo! Yogi está fora de controle. Mas que abraço apertado! Você está bem, Celice? Estou. Herman! A feiticeira está sob poder hipnótico. Não consigo acordá-la. Eu vou despertá-la agora. O que aconteceu, Homem Lagarto? Está tudo bem agora, Feiticeira. Graças à cantora de Taryn. Olhem! Bem, parece que as coisas voltaram ao normal. Levaremos você de volta a Taryn, Celice. Com que finalidade? Você atirou Yogi num abismo sem fim. Não precisam mais da minha ajuda. Coragem e força como a sua são sempre necessárias, Celice. Tila tem razão. Ainda há muito mal em Eternia. Nós poderíamos usar a sua ajuda contra ele. Eu sou uma cantora. Sempre vivi só. Mas agora eu tenho amigos. E vou fazer o que eu puder. Na história de hoje, a linda voz de Celice impediu que o perverso Yogi destruísse uma cidade. Não posso prometer que uma canção fará maravilhas por você, mas posso prometer que quando se sentir solitário ou triste, e todos nós nos sentimos às vezes, se você tentar cantar ou assobiar, ou talvez apenas sorrir, vai se sentir muito melhor. Palavra, tente e veja. Nos veremos em breve, ok? Até logo. E aí